Eu fiz uma grande desilusão amorosa que eu tive. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a fazer esse samba para mim de abuso. O dia estava bem no lugar. E essa desilusão amorosa que eu tive, fiz que eu fizesse o samba que passaria com o Gilberto de Andrade. E foi um grande amor para a gente na minha vida, e depois ela pediu para contar, ouve a roupa que vai. Aí eu fiz a impressão para ela, um pouquinho na frente. Amor é chorar, sempre é feliz de tudo viver. E agora, tanto tempo passou e chegou sua vez. Chora a dor, se o eu, chorar com o seu efeito. A dor não vai viver, Chora e volta o vento, Pra lhe mover, Pra lhe mover, A vida que eu já vi, Eu soube, eu chorei, Aparentando, O encanto desesperado, A dor não vai chorar, Agora é a hora, Se eu dependi do mundo, Do que ver, E glória, Quanto tempo passou, mas chegou Jorador, jorador, você morreu Jorador, você perdeu A escola devorou o meu tempo Pra me envolver A ver a noite vai ver Eu sofri, eu chorei Eu morro tanto Noitado de perder Vou sair, vou sair por aí Sem poder entender a razão Do motivo que eu proceder Eu tenho fé, não vou ter A carença do amor Eu te amo, te amei Noitivo e agora, enfim E beber a boca Pra me arpar o dia do dia Eu morro vazio Que solitário no coração Tão cansado de sofrer É tarde, é tarde pra sair Eu vou sair Vou sair por aí Sem poder entender a razão No motivo que eu proceder Vem, 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 meu Deus A carença do amor Eu morro vazio É pode ser Eu morro mesmo Tão cansado de sofrer É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender